Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal, bora pra mais um vídeo, mas antes já peço pra você deixar o seu like e se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Sandra, você está no canal Cada Nariz Uma Sentença. E eu já deixo convite pra você assistir mais vídeos e se você gostar, não deixe de se inscrever. Inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda muito. Eu agradeço a todos vocês. E se você não curte esse tema, não tem problema, deixe passando cardzinhos durante o vídeo. É só você clicar, você vai ser direcionado pra um novo vídeo com um novo tema e aí com certeza você vai gostar, tá bom? Então fique à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se e bora lá que hoje trago pra vocês uma resenha dupla. Isso mesmo, vocês acompanharam recentemente uma chegadinha aí de dois body splashes. Comprei dois body splashes da Britney Spears. E algumas de vocês, inclusive, naquele vídeo me pediram pra que fizesse aí a resenha, contasse mais detalhes e tal. Então hoje eu vou trazer pra vocês aí as minhas percepções sobre esses dois body splashes, tá? Eu vou iniciar pelo Curious, que é esse daqui, tá? Curious, está aí o nome, tá vendo? Curious. E está falando o seguinte aqui, que é um body mist, bruma perfumada de 236 ml, tá? O frasco, gente, é um frasco em plástico, mas ele é bem resistente e bem, assim, imponente, sabe? É um frasco bem bonito, eu achei bonito. É estilo Vitória Secret e tal. Aqui é prateado, borrifa super bem, tá? E a cor do líquido é azul clara, tá? Essa é a cor do líquido, ó. Aqui é transparente e o líquido azul claro. Aqui, gente, é uma etiqueta colada em volta do frasco, onde tem o nome e tal e as decorações aqui do frasquinho, tá? Eu vou deixar passando uma foto do frasco do perfume. Eu não tenho perfume, nem esse, nem o outro, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, tá? Mas eu vou deixar passando aí uma fotinha só pra vocês se localizarem aí, saberem qual é esse perfume Curious da Britney Spears. Muito bem, eu fui lá no Fragrantica e peguei as notas. As notas, gente, são as notas do perfume, porque lá não tem as notas do Body Splash, tá? Então é o perfume com as suas notas e aí é a mesma coisa. A única diferença é que aqui nós temos uma quantidade menor de essência, então ele fica mais leve, tá bom? Bora lá então que eu vou contar pra vocês o que nós temos aqui. Na saída, nós temos Magnolia, Pera e Lotus. No meio, Jasmine, Tuberosa e Ciclâmen. O Ciclâmen, gente, é tipo Lírio do Vale, bem fresquinho também. No fundo, Almiscar, Baunilha, Madeiras Brancas e Sândalo, tá? Mas o que eu sinto de fato quando eu borrifo esse perfume? Eu vou borrifar aqui, eu já passei ele aqui um pouquinho, um pouco antes desse vídeo, né? De fazer esse vídeo já faz um tempinho, vou borrifar de novo. A saída, eu sinto essa pegada da pera, mas é bem rapidinho. Um, dois segundos, pronto, já foi. Então eu sinto essa pegada da pera logo junto com uma pegada floral aquática. Então tem a Magnolia, tem o Lotus e o Lotus traz essa sensação aquática. Não sinto cheiro de calone, tá? Não tem calone aqui, eu tô falando aquática, não estou sentindo nada de calone. Então esquece o calone. Passou ali cinco segundos, dez segundos, eu já começo a sentir o floral branco aparecendo, gente. Muito floral branco é esse perfume aqui, tá? E quem aparece mais na minha pele, quem dá, quem carrega o perfume na minha pele é a tuberosa. Mas não é uma tuberosa lactônica, não é uma tuberosa achicletada, é uma tuberosa mais natural, mais fresca inclusive. Porque ela é acompanhada por esse ciclâmine e é acompanhada também pelo jasmin, mas não é aquele jasmin pesado. Então ela fica leve, ela fica fresca. Imagina você passando na rua, tem ali a tuberosa e você sente aquele cheiro. É esse cheiro, o cheiro natural da flor, tá? É o que eu sinto aqui, uma tuberosa bem como ela é mesmo, bem limpa. Esse perfume na minha pele ele ficou essencialmente floral branco. Um floral branco e fresco ao mesmo tempo por ter essas notas mais fresquinhas, tá? Bem gostoso. Ele não ficou tão potente porque ele é um body splash, então nós temos uma fragrância mais leve. Mas eu sinto muito a tuberosa aqui, tá? Então, no fundo, depois de um tempo que ele tá na minha pele, já bastante tempo, porque ele praticamente fica o tempo todo floral branco. Mas bem lá no fundo, depois de umas duas horas que ele já está na minha pele, aí eu começo a sentir a pegada almiscarada, a madeirada branca. Mas essa parte é a madeirada bem leve, leve, leve e o almiscar também é bem leve, leve. Não é aquela coisa almiscarada, mas é aquele fundo limpinho, tá? Então você sente aquele fundo limpinho. Mas ele é essencialmente um floral branco, tá? Com a tuberosa aparecendo bastante. E aí, gente, eu não tenho nenhum perfume que me lembre esse daqui, que eu falei pra vocês, olha, é igual e tal. Mas eu tenho um perfume aqui, que é a tuberosa, que eu sinto nesse perfume, me lembrou muito. Então eu vou mostrar ele pra vocês. Mas eu queria dizer que o perfume, gente, ele é muito mais intenso. A tuberosa desse perfume, ela às vezes me dá até um pouco de dor de cabeça quando tá muito quente, eu não consigo usar, porque ela é bem potente. E aqui eu sinto a mesma tuberosa, só que bem mais leve e misturada com outras notas mais fresquinhas, como é o caso da flor de lótus, do ciclamen e da própria magnólia, que é uma flor mais leve também, tá? Então, assim, não é a mesma coisa, mas a tuberosa que eu sinto em um, eu sinto no outro e por isso eu vou mostrar pra vocês, que é esse perfume aqui, gente, ó. Mysterious Girls, tá? Esse perfume, ele é um perfume que foi inspirado, ele é da New Brand e ele foi inspirado no perfume Gucci Bloom, da Gucci. É um perfume que é um floral branco, assim, clássico, tá, gente? Aquele classicão floral branco com muita, mas muita, mas muita tuberosa na minha pele. Ele também tem jasmin, mas na minha pele aparece muito a tuberosa. E a tuberosa que eu sinto aqui no Mysterious Girls, só que com muito mais intensidade, muito mais forte, eu sinto aqui no Curious, só que aqui muito mais usável, muito mais fresca e mais fácil pro seu dia a dia, pra você utilizar, mesmo em dias quentes, porque ele é um floral branco fresco, tá? Então, assim, gostei bastante, é um perfume, eu não sou muito de florais brancos, se o floral branco for muito pesado, ele me incomoda um pouco, mas aqui tá bem leve, bem fresquinho, então tá fácil aí de tá utilizando, tá? Esses perfumes, tanto esse como outro que eu já vou mostrar pra vocês, veio lá da loja Delicate. Essa loja, ela tem site e ela também tem dentro da plataforma lá da Bolsinha Laranja, tá? Não tenho parceria nem nada, mas foi de lá que eu comprei, paguei algo em torno de R$81,00 cada um, achei que o preço tava bem legal, e já comprei várias vezes lá, então eles sempre me entregaram direitinho, então fica a dica pra se alguém se interessar, tá? Então tá aí o Curious, um floral branco mais fresco. Ah, desempenho, né? Desempenho que é muito importante. Ele fixou na minha pele aí em torno de 2 horas e meia, tá? Mais ou menos 2 horas e meia. Ele não é um Body Splash com desempenho de perfume, ele é um Body Splash com desempenho de Body Splash, tá? Então ele tem a quantidade de essência que tem um Body Splash realmente, ele tem a leveza de um Body Splash, é uma água perfumada ou algo um pouquinho mais forte que uma água perfumada, e ele vai fixar na sua pele aí em torno de 2 horas e meia na média, podendo ficar entre 2 e 3 horas, tá? Então é mais ou menos isso. Pelo menos todas as vezes que eu usei foi entre 2 e 3 horas que ele fixou, por isso que eu estou falando aí uma média de 2 horas e meia pra vocês, tá bom? Então o Curios é um floral branco fresco com desempenho aí de Body Splash de 2 horas e meia a 3 horas, tá? Mais que eu gostei bastante, dá pra você usar no seu dia a dia, dá pra dormir, ele não é invasivo, então eu gostei muito, tá? Então tá aí Curios da Britney Spears, tá bom? E aí, gente, nós temos o outro que é o Island Fantasy, né? Ou Fantasy Island, está aqui. Então ele veio junto, da mesma loja, pelo mesmo preço, também tem aqui a etiqueta em português, o selinho aqui, esse selinho é da importadora, né? Mesmo estilo de frasco, frasco também de plástico aqui também, só que aqui o borrifador é dourado, tá? Mas é a única diferença a cor do borrifador. Aqui nós temos um líquido que também está no mesmo tom, esse tom bem clarinho, tá? Aqui tem uma pegada mais, como é que eu posso dizer, aquela coisa de praia lá do Caribe, sabe? Aquela coisa meio Ilhas Fiji, tem essa sensação, né? Essa cor e tal. E aí vem também esse rótulo em volta, tá? Falando aí. É também um body mist de 236ml, também bruma perfumada e tal. A mesma coisa do outro que eu falei, tá? Também vou deixar passando aí o frasquinho pra vocês verem, porque esse aqui eu também não tenho, mas quero lembrar que é a mesma fragrância, no entanto aqui, muito mais leve, por ter uma menor quantidade de essência, tá? Nunca é demais repetir. Então eu vou passar pra vocês a pirâmide olfativa. Na saída, ele tem melancia, clementina, bagas vermelhas, mandarina e frutas cítricas, notas cítricas, tá? No meio nós temos a frésia, a violeta e o jasmin. E no fundo, cana de açúcar e almisca. Gente, olha, quando eu recebi, né, que eu fiz a abertura com vocês e eu borrifei, eu realmente não conheci essa fragrância e não tinha visto notas e nada, tá? Então eu passei ela aqui, tá? Antes de iniciar esse vídeo. Aquela também eu passei aqui. Mas eu vou borrifar aqui novamente, tá? Então, assim, quando eu senti a primeira vez, senti um adocicadinho, um frutado aquático adocicado e falei pra vocês, nossa, acho que deve ter melão. Gente, não, é melancia, tá? Depois de ver a nota melancia ali, você começa... Tudo faz sentido na sua vida, porque realmente é um cheiro de melancia mesmo, real, total, tá? Muito cheiro de melancia. Nada, nada de calone. Eu sempre fico com um pouco de receio dessas notas frutadas de melancia, melão, porque essas frutas, elas são usadas... Normalmente, as casas usam a nota de calone pra trazer essa sensação da fruta aquosa, dessa fruta mais aquática. Não é o caso aqui, tá? Dependendo da forma como se trabalha essa nota, ela pode ficar bem chata, pode incomodar. E não é esse o caso. Aqui, gente, eu sinto a melancia como se eu tivesse mordendo uma fatia de melancia bem aquosa e bem docinha. E você sente aquele caldo. É isso aqui que eu sinto nesse body splash. Perfeito, tá? Então, a saída, logo na hora que eu burrifo, eu já sinto essa pegada aquosa, frutada e adocicada. Então, apesar dele ter a clementina, as bagas vermelhas, a mandarina e notas cítricas, o que eu mais sinto mesmo é a melancia. E a parte floral dele quase não aparece na minha pele, porque esse cheiro de melancia fica do começo ao fim. Então, ele tem a fresia, a violeta e o jasmin, mas eu não sinto, tipo, eu não sinto jasmin, eu não sinto... Eu sinto aquela pegada muito fresca, de flor fresca, mas com a melancia ali se sobrepondo e você sentindo aquele cheirinho mesmo da melancia. Gente, incrível, tá? Ele, apesar dele ter a violeta, ele não ficou muito atalcado na minha pele, não, tá? Ele tem a violeta, mas é um toque bem leve e quase nada atalcado. Então, se você tem... Ah, eu não gosto de perfume atalcado. Esse aqui não ficou, tá? É claro que a gente nunca sabe como a nota vai reagir com a sua pele, com o seu pH, mas na minha pele não ficou atalcado. Ele fica com aquele leve toque da violeta mais aveludado do que atalcado. Aqui não ficou aquela coisa polvorosa, aquela coisa de pó, de... Mesmo de talco. Não ficou. Aqui ficou assim, é, mais... Ah, uma coisa mais macia, assim, com mais maciez mesmo, sabe? Um perfume muito agradável. Eu gostei muito. O toque da cana-de-açúcar também nós temos aqui. Aquele toque adocicado da cana-de-açúcar, o que me remete à melancia docinha. Provavelmente a nota que traz esse toque de melancia junto com a nota que traz a cana-de-açúcar pra dar essa composição de melancia docinha. Gente, uma delícia, tá? Depois que ele tá na minha pele ali, por já algum tempo, depois de duas horas, assim, eu começo a sentir aquele fundo um pouco mais almiscarado. Mas dele, na verdade, ele vai de melancia do início ao fim na minha pele, tá? Adocicadinha ali pela cana-de-açúcar. Uma delícia. Um perfume aveludado, fresco, adocicado, frutado. Uma delícia. Eu gostei demais, tá? Com relação a desempenho. Na minha pele, gente, é mais ou menos a mesma coisa daquele lá. Ele variou entre duas e três horas, tá? Então, ficando ali, em dias mais quentes ele ficava um pouco menos, em dias mais frios, frio, entre aspas, né? Porque não fez frio. Mas dias a menos, um pouco mais. E foi mais ou menos isso. Eles tiveram mais ou menos o mesmo desempenho, tá? De um pelo outro, aí, praticamente a mesma coisa. Esse aqui, ele exalou um pouquinho mais, assim, ele apareceu mais. Quando eu passei os dois juntos, e eu fiz isso hoje, eu passei um do lado e outro do outro, eu sentia muito mais o Curious do que o Island. Porque ele tem esse floral branco que aparece bastante na minha pele. Então, ele acabou aparecendo mais, brigando ali um pouco com o Island, e o Island ficando mais tímido. Mas quando eu passo separado, eu sinto mais ou menos a mesma coisa ali. Durante vinte minutos, meia hora, eu sinto esse cheirinho de melancia exalar perto de mim, e depois mais rente a pele, tá? Então, é isso. É um body splash que também vai desempenhar como um body splash, não vai ter desempenho de perfume, tá bom? Mas é muito, muito agradável. E entre os dois, tá? Eu preciso dizer pra vocês que como eu tenho o meu probleminha com flores brancas, principalmente com a tuberosa, quando ela tá muito opulenta, obviamente, eu preferi o Island, tá? O Fantasy Island. Mas esse aqui ficou bem confortável também, tá? Se você gosta mais floral branco, mais clássico com a tuberosa aparecendo assim, leve, claro, mas aparecendo, você vai de Curious. Se você curte esse toque mais frutado com essa melancia, gente, uma melancia perfeita, perfeita, nada de calone, adocicada, deliciosa. Gente, eu gostei muito, muito, muito mesmo da melancia que eu encontrei aqui, tá? Então, se você gosta mais desse lado frutado, aquoso, adocicadinho, mas leve, tá? Não é perfume doce, não. Esquece, é perfume pra você usar em dias quentes, pra você usar mesmo no calor, tanto um quanto o outro. Mas se você gosta do frutado, vai no Island e se você gosta do floral, vai no Curious, tá? Mas os dois eu achei que compensou bastante, eu gostei muito. Inclusive, gente, tanto usando um como o outro, fui elogiado, o maridão gostou. Usei pra ficar em casa, usei também pra dormir. Então, muito gostoso mesmo. Fica grudado no tecido, então, quando eu usei pra dormir, eu borrifei no pijama, fica o cheirinho, até no outro dia você sente. Mas na pele, realmente, é ali três horinhas no máximo, tá? Então, tá aqui pra vocês os Body Splash da Britney Spears. Eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixa aí nos comentários se você conhece. Se você não conhece o Body Splash, se você conhece o perfume, se você gosta, não gosta, deixa aí que eu quero saber. E do mais, eu agradeço a companhia de vocês até aqui e espero você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração e até lá. Tchau, tchau! Tchau!